Um caso polêmico agora. Uma criança de 10 anos, vestida com o uniforme da polícia militar e com arma de pressão, foi parar na delegacia com a família. E a Paula Lobão fala ao vivo sobre essa história pra gente. Polêmica, né Paula? Muito polêmica. Simone, boa tarde pra você, boa tarde a todos. A confusão começou no Hospital Regional de Ceilândia e foi parar na 23ª Delegacia de Polícia também em Ceilândia. O que aconteceu? Esse menino de 10 anos, o Talisson, ele estava acompanhando o pai e a mãe lá no hospital pra um atendimento médico. Segundo informações da Secretaria de Saúde, alguns pacientes chamaram o vigilante porque se incomodaram com a roupa da criança. Ele vestia o uniforme completo do BOP e também tinha uma arma na cintura. A confusão aí foi basicamente por causa dessa arma. O vigilante abordou a família, a confusão começou, a polícia militar foi acionada e o policial que atendeu essa ocorrência, segundo relatos da família, foi agressivo, chegou a puxar o braço da criança e ordenava que o menino entregasse a arma. O pai, vendo essa confusão toda, se meteu pra defender o filho e acabou preso por desacato. Inclusive, a mãe diz que foi algemado, que o pai foi algemado lá no hospital mesmo. Tudo isso aí foi parar na Delegacia e lá o caso foi esclarecido. Eu vou explicar agora pra quem assiste a gente o que diz a lei. Em 2013, o GDF proibiu a fabricação, a distribuição e a comercialização de armas de brinquedo e réplicas de armas de fogo. Só que essa restrição, Simone, não inclui armas de pressão, como aquelas de ar comprimido, airsoft, paintball e o Thalisson estava com uma arma de pressão. A mãe dele, inclusive, diz que tem o documento da compra dessa arma. Enfim, depois de tudo esclarecido, a polícia militar se pronunciou, pediu desculpas pra família pelo inconveniente e convidou o menino pra conhecer o 10º Batalhão, hoje à tarde, lá em Ceilândia. A Corregedoria da PM vai investigar a conduta do policial e a 15ª Delegacia de Polícia Civil também vai investigar esse caso. O menino, Simone, é apaixonado pela polícia, adora se vestir de PM, só que agora, depois de tudo isso que aconteceu, está traumatizado. Vamos ouvir a família. Eu não entendi o porquê o policial saiu lá de dentro alterado daquele jeito. Aí eu fui tentar me explicar que ele já saiu alterado, pode tirar essa arminha desse menino aí, que isso não tem autorização não. Eu falei, não, tem autorização, eu vou pegar aqui pro senhor. Aí foi na hora que ele puxou a autorização da minha mãe e falou, isso aqui pra mim não vale de nada. Aí foi na hora que veio um vigilante, puxou por esse meu braço aqui e o policial veio por esse outro e me fez assim, na pilastra e me algemou. Já saiu puxando o braço do meu filho, mandando ele tirar a isofre, tipo, o que ele estava mandando, ele não fez uma abordagem correta e queria ser o dono da razão. E pra gente foi uma humilhação muito grande. A Ceilândia fechou só de policial. Então pra gente foi um constrangimento muito grande, porque o sonho do meu filho era ser um policial. Você tinha uma imagem da polícia até então e hoje essa imagem mudou, é isso? Hoje essa imagem, a polícia pra mim hoje é um terror. Você ficou desapontado? Fiquei. Pra mim os heróis na minha vida agora viram os maiores inimigos.